ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Motorista de transporte escolar é preso acusado de abusar de quatro crianças. Quadrilha que assaltava condomínios de luxo é presa na capital. Adolescente que ameaçava professores de escola pública na Zona Leste é apreendido por tentativa de homicídio. Ventania deixa casas e apartamentos destelhados na Zona Norte de Manaus. E ainda mudanças nas catracas dos ônibus, o transporte público preocupa passageiros. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Boa noite. Uma quadrilha suspeita de roubar casas em condomínios de luxo aqui da capital foi presa depois de três meses de investigações. Dois carros, joias, relógios, celulares, notebooks, guitarras e dinheiro venezuelano foram apreendidos com a quadrilha. Quatro homens foram presos. São pessoas realmente que adquiriram com roubo proveniente nessas residências mais de 500 mil reais. Só nenhuma das residências foram adquiridas, foram roubadas mais de 300 mil reais em joias. E estamos fazendo esse trabalho agora com os receptadores que compraram essa resportiva desses criminosos. Kevin Filgueiras, de 22 anos, Raimundo Pereira da Silva, de 39, Wagner Quadros, de 32 e Geanderson Fernandes Ribeiro, de 26. Eles são acusados de roubar casas em cinco condomínios de luxo da capital. O grupo era investigado desde maio. Segundo a polícia, o grupo agia entre duas e quatro horas da madrugada, quando as vítimas dormiam. Eles entravam nas casas todos vestidos de preto e ficaram conhecidos como os ninjas. Principalmente aquelas casas onde faziam fronteiras com as matas. Eles vinham de mochila, trocavam as roupas dentro da própria mata e a partir daí pulavam o muro e abordavam essas vítimas durante a madrugada. A polícia ainda procura pelo quinto integrante da quadrilha. E o chefe do grupo foi morto em Iranduba este ano. Eles vão responder por associação criminosa e roubo majorado. Uma adolescente de 17 anos pode ter sido estuprada por um colombiano na Ponta Negra. Foi no domingo. A polícia investiga o caso. O colombiano Fred Alanchandrei Dávila, de 37 anos, foi preso no domingo, acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos na praia da Ponta Negra, zona oeste da capital. Segundo a polícia, a adolescente estava tomando banho de rio com dois amigos. Quando o homem se aproximou, introduziu a mão dele dentro do short dela, ela saiu correndo em busca de ajuda e denunciou o colombiano para os guardas municipais. A adolescente foi encaminhada para realizar o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Já o suspeito foi levado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, assinou o termo circunstanciado de ocorrência e depois foi liberado. Mas o caso segue em investigação e o colombiano deve ser chamado para prestar depoimento. E o juiz plantonista Luiz Alberto Nascimento Albuquerque decretou a prisão preventiva do casal de peruanos acusado de estuprar na semana passada uma criança de sete meses em um motel na zona leste de Manaus. A decisão foi tomada durante a audiência de custódia realizada na sexta-feira. O processo agora passa a tramitar em segredo de justiça, na vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. O homem de 45 anos e a mulher de 25, suposta mãe da vítima, foram presos em flagrante e autuados por estupro de vulnerável. O laudo do IML comprovou a violência sexual. E um motorista de transporte escolar foi preso acusado de abusar de quatro crianças no Novo Israel, na zona norte da capital. A repórter Mariana Rocha traz os detalhes dessa história absurda. Mariana. É isso mesmo, o homem é apontado como suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra pelo menos quatro crianças. E olha, todas elas têm apenas quatro anos de idade. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que este homem não é funcionário da secretaria, ele apenas prestava serviços de transporte particular até o CEMEI, que é o Centro Municipal de Educação Especial Eva Gomes do Nascimento, que fica aqui no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. A Secretaria Municipal de Educação informou ainda que ficou sabendo desse caso por meio do Conselho Tutelar e também da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, que investiga o caso sob sigilo. Por esse motivo, o nome do suspeito não foi divulgado. Ele permanece preso. Eu volto com você no estúdio. Daqui a pouco, o detento morre dentro de penitenciária, em Barreirinha, e ainda bombeiros procuram por um homem que caiu no Rio Negro depois de uma lancha bater no barco dele já já. Legenda Adriana Zanotto